Um trio de cientistas levou o Prêmio Nobel de Física por estudos de sistemas complexos e que podem ajudar a entender as mudanças climáticas. O japonês Okuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi foram os premiados por estudos que podem ajudar na compreensão de fenômenos caóticos e aparentemente aleatórios como o clima. A Academia Real Sueca diz que esses trabalhos trazem novos métodos para descrever e prever seu comportamento a longo prazo. Metade do prêmio irá para Manabe, meteorologista sênior da Universidade de Princeton, e Hasselmann do Instituto Max Planck por compreender e simular o clima na Terra e os efeitos da ação humana como o aquecimento global. A outra metade ficará para Parise, da Universidade Sapienza de Roma, que descobriu padrões ocultos e materiais complexos desordenados em diversas áreas. Depois do anúncio, ele fez um apelo para que se tomem decisões urgentes no combate às mudanças climáticas.